O Brasil avança na vacinação contra a Covid-19. Ontem à noite, mais de 500 mil doses de imunizantes da Pfizer chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Quem tem as informações pra gente é a repórter Ana Luíza Prazer, ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, Ana, bom dia. Oi, Dani, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a TV Brasil. Isso mesmo, ontem à noite chegaram novas doses da vacina Pfizer ao Brasil. Ao todo, 529 mil doses do imunizante se embarcaram ontem no aeroporto de Viracopos, em Campinas. E a previsão é que outras doses desse imunizante cheguem ao Brasil em breve. A expectativa é que o país receba 2,4 milhões de doses em breve e essas doses da Pfizer vão reforçar a imunização dos brasileiros. Ainda falando sobre a vacina, Dani, o Ministério da Saúde decidiu suspender ontem o contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Essa interrupção atende aí uma recomendação da Controladoria Geral da União. Os ministros Marcelo Queiroga e Wagner Rosário falaram sobre o assunto. Vamos ouvir. Em relação ao contrato da vacina Covaxin, que tem sido motivo de discussões, eu tenho trabalhado aqui em parceria com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. E esse assunto foi discutido e por orientação da Controladoria Geral da União, por uma questão de conveniência e oportunidade, decidimos suspender o contrato para que análises mais aprofundadas sejam feitas. Abrimos uma investigação preliminar semana passada, uma auditoria específica em relação aos relatórios, em relação ao contrato. E o tempo de suspensão vai durar tão somente o prazo da apuração. Nós botamos a equipe para fazer uma apuração, uma equipe reforçada, justamente para a gente poder andar bastante, ser bastante célebre nesse processo e esperamos aí, em não mais de 10 dias, já ter uma resposta sobre essa análise. Dani, em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a medida não compromete o andamento da vacinação contra a Covid no Brasil, já que não há registro definitivo nem emergencial do imunizante junto à Anvisa. A pasta reforçou ainda que nenhum valor foi pago até o momento pela vacina indiana. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ana Luíza, pelas informações.